Estão dizendo aqui na MCGrow que tem uma super promoção, que tem um preço de arrebentar, principalmente para o professor. E é o que a gente vai conferir agora. Quer dizer que tem presente de Natal mesmo? Estamos dizendo não, estamos fazendo. Pode ter certeza. Promoção especial, não tenha dúvida. Senti firmeza no marco agora. Vamos mostrar então o Celeron 433. Peraí, a gente não falou do professor. Volta aqui, gente. Para professor, você que tem o registro do MEC, 24 vezes com juros de quanto? De 3% sem entrada ainda. Primeira entrada para 30 dias. É a hora de você comprar o seu microcomputador aqui na MCGrow então. Um Celeron 433. Qual a configuração? Olha, ele já vem completo com internet, multimídia, softwares originais. Completo, completo. Chega em casa já trabalhar. Preço à vista dele? R$ 1.750. Isso. Ou 12 vezes de R$ 185. Se for para professor com taxa de 3% ao mês, vai sair a 24 parcelas de? Apenas R$ 106. R$ 24 de R$ 106. Barato. Para os professores, tá? Exatamente. Agora, se for um Pentium 3500 na mesma configuração... Exatamente. Ele vai sair R$ 2.349 à vista ou R$ 12 de R$ 248. Para professores, apenas 24 vezes sem entrada... Mostra lá. R$ 24 de R$ 142. Taxa de 3% ao mês para você que é professor aqui na MCGrow. Não perca mais tempo. Há 11 anos já no mercado com tudo o que você precisa aqui. Computadores, periféricos, acessórios, assistência técnica, softwares, games. Tudo isso aqui na MCGrow para você e com vários endereços. No Tatuapé tem na Rua Vargem Grande, número 14. O telefone lá, qual é, Marco? 2-1-8-4-4-4-4-3. Na Vila Prudente, na Avenida Professor Luiz Inácio de Aramelo, 1526. O telefone? 6-9-1-5-0-2-9-9. Em Santana, na Avenida Brasileme, 1956. O telefone? 6-9-7-9-8-8-7-7. MCGrow. Se for professor, então não tem nem o que pensar. É voar pra cá.